Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Julio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, estou aqui na Dutra, né, já de saída. Região, município de Taubaté. Vou pegar agora aqui ao sentido Campos do Jordão. Galera, não sei se é porque eu estou doente ou se porque faz muito tempo que eu ando de moto, mas já estou cansadaço, velho. Estou, sei lá, duas horas e meia andando de moto, mano, e já estou só o pó, mano. Parece que andei de moto o dia inteiro. Fazer o que, né, mano? Está me dando até sono já. Preciso mandar essa moto para uma lavagem detalhada, mano. Esses cantinhos, tudo cheio de terra ainda da canastra. A Dutra. Ó. A Serra de Campos do Jordão, gigante. Meu, o céu está azul, ó, aberto desde São Paulo. Em cima de Campos, ó o nevoeiro. É brincadeira, né, mano? Totalmente coberto a serra. Deve ser a diferença de temperatura, mano. Aqui embaixo está 34 graus, cara. Se não me engano, lá em cima está 10 graus a menos. Bom, galera, aproveitar aqui essa paisagem de Campos para abordar um assunto com vocês, né? Infelizmente a visibilidade não está das melhores, né? Mas está dando para ver aí o quão grande a serra é. O caminho vai começar a ficar muito bonito aqui. A gente está aproximando de Campos. Quem assistiu o começo da Expedição Minas vai lembrar que eu passei aqui. Eu queria falar sobre a próxima expedição, mano. Onde vai ser a próxima expedição? Galera, depois de pensar, de ver vários lugares, eu pretendo ir para Espírito Santo, mano. Conhecer o estado do Espírito Santo. Por quê? Porque, pelo menos aqui para nós, aqui de São Paulo, o Espírito Santo é um estado pouco falado, sabe? A gente não ouve muito sobre os pontos turísticos do Espírito Santo. A gente não ouve muito falar sobre esse estado. E pesquisando, cara, eu vi tanto lugar bonito lá para conhecer que me animou muito ir até lá. Então, minha próxima expedição vai ser no estado do Espírito Santo. Porém, ainda não tem uma data definida. Olha que bonito. Restaurante picanha e truta. Caraca, como está batendo cansaço. Eu não tenho uma data definida ainda. Eu estou esperando bater os 20 mil quilômetros, fazer a revisão. Essa próxima revisão aí não é nada barato. Também estou me preparando para isso. Com a moto revisada, aí eu pego a estrada, entendeu, galera? Mas, para adiantar vocês, será no estado do Espírito Santo. Eu não lembro de cabeça agora o nome dos lugares, mas, meu, tem muito lugar bonito. Umas montanhas, umas seias top. A capital lá parece ser bem legal. Tem um inscrito que faz parte de um motoclube lá, que tem uma sede, que ele me ofereceu essa sede para dormir. Comentei no Instagram de fazer um encontro com os inscritos lá de próxima capital, sabe? Aí ele disponibilizou essa sede para a gente estar fazendo esse encontro. Então, acho que vai ser muito bacana, cara. Vai ser muito bacana. Só esperar as coisas se alinharem aí. Fazer a revisão. Provavelmente eu vou ter que fazer o seguro também. Então, eu alinhando as coisas aqui, eu posso pegar a estrada sem dores de cabeça, né? E ver qual é que vai ser desse pneu também, que comprei ele num dia. No mesmo dia ele já furou. Vou mandar reparar. Confesso que eu estou até estranhando, cara. Esse cansaço que eu estou sentindo, porque... Geralmente uma viagem como essa que eu vou fazer hoje, sei lá, que dá uns 500 quilômetros, eu nem chego a me cansar, sabe? Agora eu acho que deve estar batendo uns 200 quilômetros, já estou morto, mano. Viva a emoção de andar de balão. De andar não, de voar de balão. Quando eu fui fazer a Expedição Sul, a minha intenção era voar de balão lá, mano. Só que não deu... acabou não dando certo. Porque eu teria que dormir em Gramado e acordar bem cedo para ir fazer esse rolê de balão na divisa com Santa Catarina. Mas eu cheguei morto lá e acabei abortando essa missão aí para dormir, né? Estava muito, muito, muito cansado. Foi a vez que, mano, mais me cansou, acho. Também foram 12 horas, né, pessoal? 12 não, foram 13 horas e meia. 1100 quilômetros. Você está doido? Eita, as montanhas. As montanhas ficaram para o nosso lado esquerdo aqui, ó. Mas é para lá que a gente vai. Agora, todo lugar tem uma roda gigante. Estamos cada vez mais próximo das montanhas. Região aqui é sensacional, cara. 28 quilômetros, Campos do Jordão. Essa região é muito top, pessoal. Por isso que os vídeos sempre dá bom aqui, mano. O pessoal adora. Olha o dinossauro. Olha o carro. Daqui para frente o caminho fica muito bonito. As montanhas ficam cada vez maiores. Estamos se aproximando aí do nevoeiro, né? Fazer o quê? A previsão de chuva aqui em Campos do Jordão amanhã. Então essas nuvens aí já estão... Tomando o seu lugar. Temperatura já começa a cair. Estava 34 graus. Foi para 32. Ainda está extremamente quente. Mas já estamos se aproximando da serra. E essa temperatura vai mergulhar. Pindamonhangaba. Campos do Jordão Sul de Minas. Olha, dá para ir para a parecida por aí. Deve ser top. Paraisópolis. 54 quilômetros. Se não me engano, Paraisópolis é a primeira cidade de Minas. Depois de São Pedro do Sapucaí. Passei lá. Minha expedição Minas. As árvores são interessantes. Bom, pelo menos ainda está bonito. Mesmo com o templo querendo fechar aqui, né? Acho que eu falei templo, mas tudo bem. Bom, galera. É isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Porque eu já estou chegando perto do meu destino. Então vou fazer um vídeo especialmente para ele. Esse vídeo foi só para atualizar sobre a próxima expedição. Onde vai ser. O porquê que ainda não tem data definida. O que eu pretendo fazer. Fazer esse encontro com os inscritos. Então assim que eu fizer a revisão. A moto está com... Falta 1.300 quilômetros, bem dizer. Para fazer essa revisão. Então eu vou gravar mais aqui na região de São Paulo também. Para não ficar aquela mesmice, né? Sei lá. A expedição Sul foi um sucesso. A expedição Minas, não sei se é porque teve 50 vídeos. Ela já deu uma caída, né? Não sei se o pessoal enjoou. Sei lá o que acontece. Então eu vou manter um pouco os motovlogs aqui em São Paulo. Também por isso. E assim que possível a gente mete marcha sentido Espírito Santo. Fechou, galera? Eu vou indo nessa. Um forte abraço. Se gostou já sabe, deixa o like. Se não for esquecido, aproveita e se inscreve no canal. Para não perder essa expedição. Que eu tenho certeza que vai ser incrível. Tamo junto. E fui! E se inscreve no canal.